Nesta sexta-feira, às 21h, acontece aqui no CEAS de Guaxupé, o primeiro baile beneficente. Ao meu lado está a Elza, presidente do CEAS, que vai nos dar mais informações. Elza, conta pra nós, como que será esse baile beneficente? Como que será? O primeiro baile que nós vamos fazer aqui, dentro da nossa entidade, voltado para o público da melhor idade. Mas toda a comunidade está sendo convidada. E nós pretendemos que seja um baile, além de ajudar as nossas crianças, que é um baile beneficente, que seja bastante festivo, nós estamos fazendo com bastante carinho, para que seja bem alegre para todo mundo. A pessoa tem que trazer alguma coisa para participar, ou vir só de Corvo Vontade e Alma? Vontade e Alma, e o ingressinho é apenas R$ 10,00, que é um baile para ajudar a nossa entidade. E a mesa, quem quiser reservar, é mesmo R$ 40,00, são para quatro lugares, né? Pode reservar aqui no local, que é dentro do Parque de Exposições, ou no telefone 8854-7674, que é o meu telefone. Garantimos segurança, nós temos segurança na portaria, as pessoas podem entrar com seus veículos e também segurança no local. Muito obrigado pelas informações, Elza. Renato Fontes, para o Jornal TV Sul.